O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram essas promessas que eu te fizeste até o momento Não se importarão a sua dor que é que eu vou querer Talvez o amor que eu esteja aqui tem mais feliz Dizendo ainda que nunca ouve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma alegreza que eu nunca tinha E se ao meu lado o risco sofrer o meu desejo é que ele faz melhor Quero que você vai com Deus Seja sempre o amor Tens aqui o peito maguado Tem muito sorte e gosto de amar Pensa no desejo que a tua sorte seja seu prazer Mas se tiveres algum fracasso Veja-se a vida de vossa jovem Muito bem Muito bem